Cruzeiro! Boa noite amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados Eu sou o João Henrique Castro e começa na noite dessa segunda-feira Mais um Guerreiros em Debate Um programa super especial, conta aqui hoje com a participação do Flecha Azul Grande Marcelo Ramos Um programa que conta também com oferecimento da loja.guerreirodosgramados.com.br A loja onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro Com a comodidade de não ter que sair de casa e também desconto no boleto bancário Além é claro da camisa do projeto Guerreiros Gramados Uma camisa muito bonita, bem legal que você pode adquirir e também auxiliar nesse projeto Tão bacana aí da torcida cruzeirense E que sauda hoje a participação especial do grande Marcelo Ramos Boa noite Marcelo! Boa noite, boa noite a vocês aí Um prazer estar participando do programa Muito feliz de falar do Cruzeiro, de falar da história do clube E bem contente, bem contente de estar participando E vou também dar meu boa noite hoje Aqui é o comentarista Kalel Que vai participar comigo hoje Da equipe do Guerreiros dos Gramados Boa noite Kalel Boa noite João, boa noite Marcelo Ramos Do Flecha Azul, satisfação Ando... Dos gramados, mas hoje Estou aí na ativa novamente E justamente hoje com o Marcelo Ramos Satisfação enorme, boa noite a todos os ouvintes E deixo também, né, o Kalel já deu o recado aí Mas também reforço O boa noite do Guerreiro dos Gramados Ao amigo ouvinte que participa com a gente do programa E já pode começar a se movimentar aí Pra mandar a sua pergunta aqui Pro Flecha Azul, né, pro Marcelo Ramos A estratégia pra mandar a pergunta é simples No Twitter usar a hashtag Rádio GDG E mandar o recadinho pra gente E no Facebook escrever também Ali na nossa página no Facebook Curte lá a página do Guerreiro dos Gramados No Facebook e manda o seu comentário Que a gente vai ler aqui também Poder participar desse programa E a gente começa o programa Lembrando o torcedor cruzeirense Do projeto lançado pelo Anderson Olivier Autor do livro Anos 90 Um campeão chamado Cruzeiro E que o Guerreiro dos Gramados abraçou A gente escreveu uma petição Pedindo ao torcedor cruzeirense Assinaturas, né, pra gente recolher Cinco mil assinaturas E encaminhar a diretoria do Cruzeiro O desejo da torcida cruzeirense De fazer uma despedida Ao grande artilheiro do Cruzeiro Nos anos 90 Sem sombra de dúvida Um dos maiores jogadores Da história vitoriosa do Cruzeiro Participou de nada mais nada menos A gente estava contabilizando aqui Antes do programa começar Demorou meia hora pra poder contar tudo Porque demora Participou de 16 títulos do Cruzeiro É um jogador muito vitorioso Que é o Marcelo Ramos Então a gente reforça aqui E já diz ao Marcelo Estamos muito engajados Nesse projeto de poder fazer E construir Junto com a torcida cruzeirense Junto com a torcida cruzeirense Esse jogo de despedida, Marcelo Eu só queria agradecer a vocês Dos gramados Agradecer ao Anderson Que começou o projeto Fico muito feliz Muito rápido Eu sei que Tem muitos jogadores Que merecem isso De grandes ídolos Mas é uma felicidade muito grande Não tem como explicar Saber que isso pode acontecer Contar com o apoio do torcedor Eu sei que se depender da torcida Certamente essa despedida vai acontecer Mas é claro Como eu sempre falo Não depende só de mim Depende da diretoria De um momento certo Que isso possa acontecer Mas estou na expectativa Estou aí me preparando Já comecei a dar umas corridinhas Na praia Bater uma bolinha Porque na hora que acontecer A gente tem que estar Pelo menos um pouquinho bem Para relembrar os velhos tempos Tem que estar afiado O Adilson já falou Na semana passada Que vai jogar O Adilson já saiu um pouquinho De forma Já tem muito tempo que parou Mas disse que vai jogar E vai dar uma voadora Na placa de publicidade Para comemorar O Alex também está dizendo Que quer participar do jogo O Alex ainda está jogando Fino da bola Está tendo alguns problemas Agora na Turquia A gente torce Para que ele possa Bater o recorde de gols Lá do Fenerbahçe Dar um adeus Para esse técnico lambão Que está ali Perseguindo o Alex E depois voltar Para o Cruzeiro E aí fazer essa bela festa No Mineirão A despedida do Marcelo Ramos E ainda por cima O retorno do Alex Do talento azul Ia ser legal demais Seria ótimo Eu também apoio Esta ideia E o bacana Porque realmente É um ídolo Hoje Muitas pessoas aí Confundem Finalizaram literalmente A palavra ídolo Hoje qualquer um aí Chega a ser ídolo Então o Marcelo Ramos Literalmente é um ídolo Do Cruzeiro É o quinto maior artilheiro Do histórico Com 162 gols Então merece Essa homenagem Vamos trabalhar forte Para que a diretoria Faça esse jogo Despedida para ele É isso aí A gente está engajado nisso É muito legal Já o pessoal Dando aqui As suas manifestações De carinho E está muito interessante Por exemplo Aqui o Lucas Alexandre Dá para ver Aqui no Twitter Pela foto dele Que ele é novo E ele diz o seguinte Marcelo Que é para falar Para você Que ele não te viu jogar Mas é seu fã Então a torcida cruzeirense Mesmo aí A garotada mais nova Valoriza o jogador Que você foi A forma que você vestiu E honrou a camisa do Cruzeiro E a primeira pergunta De ouvinte Que a gente vai lançar Lembrando aí Os gols Que o Calhão acabou de citar 156 gols O Patrick Assunção 162 Ah desculpa 162 Baguncei Verdade O Patrick Assunção Ele pergunta o seguinte Quer saber do Marcelo Qual foi o gol mais bonito Desse 162 Marcelo Tem o preferido aí? É realmente assim São muitos gols Tiveram alguns gols bonitos Claro que outros Mais importantes Mas gol bonito É difícil escolher um Eu tenho um de bicicleta No Mineirão Contra o Paraná Um brasileiro de 97 Nossa É difícil lembrar assim São muitos gols Só dando uma olhadinha Depois Nos DVD No YouTube Para poder dar uma lembrada Mas realmente São muitos gols É difícil Escolher um bonito Claro que Importância É mais fácil De escolher São aqueles gols Que valem títulos Mas gol bonito Realmente tem bastante Então vou fazer a pergunta Do Charles Faria Aqui com a gente No Twitter também Qual desses aí Foi o mais marcante Da sua carreira Com a camisa cruzenense? Não foi um gol tão bonito Foi um gol de sobra De rebote Mas que valeu O título da Copa do Brasil Que o torcedor do Cruzeiro Não esquece Nem eu esqueço Porque Pela situação que foi o jogo Ninguém esperava O Palmeiras Com aquele baita time Só grandes jogadores E pela situação Como foi o jogo A dificuldade Sem dúvida nenhuma Que esse gol Da Copa do Brasil Foi o mais importante Da minha carreira E não só no Cruzeiro Mas como da minha carreira Porque dali a gente Seguiu para a Libertadores E depois conseguimos O título também E aí Calé Onde você estava No dia desse gol marcante? Rapaz Eu estava na minha casa Sou novo ainda Mas eu estava em casa Mas Memorei muito Na época Muito bacana Aquele título Que foi Um dos mais importantes Um dos mais difíceis Porque Todo mundo Dava certa a vitória Do Palmeiras Então o Cruzeiro foi lá E conseguiu derrotar o Palmeiras Em pleno Parque Antártico Alorado Eu acho que Dos 16 títulos Do Marcelo Ramos Com a camisa do Cruzeiro Eu vou aqui ler Eu acho que a homenagem De hoje merece Inclusive que a gente cite Que títulos são esses Principalmente para a garotada Mais nova Que está ouvindo a gente Agora Tendo o prazer De ouvir o Marcelo Ramos Falar E não pôde acompanhar Na época Os 16 títulos Do Marcelo Ramos A Copa Ouro De 1995 A Copa Master De 1995 Duas Copas Do Brasil 96 e 2003 Quatro Campeonatos Mineiros 96, 97 98 E 2003 A Libertadores A Libertadores De 97 A Recopa Sul-Americana De 98 A Copa Centro-Oeste De 99 A Copa dos Campeões Mineiros De 99 O Super Campeonato Mineiro De 2002 Então na verdade A Copa dos Campeões Mineiros O Cruzeiro não jogou O Mineiro Em 2002 Só entrou na fase final Que fizeram Um Super Campeonato E o Cruzeiro venceu A Copa Sul-Minas De 2001 E 2002 E o Campeonato Brasileiro De 2003 Dessa galeria Repleta de títulos Aí Marcelo É realmente A Copa do Brasil De 96 O mais emocionante? É A Copa do Brasil De 96 Como eu falei Pela situação Que foi A dificuldade Mas a Libertadores É um título Que marca bastante Para o jogador E para o clube E eu acredito Que esses dois títulos Foram os mais importantes Para mim Particularmente Porque Claro que o brasileiro É um título Que o Cruzeiro Buscava Um título inédito Mas Por ter participado Um pouco Para mim Particularmente Claro que teve importância Mas Não foi tanto Como foi A Copa do Brasil E a Libertadores A Libertadores A gente recebeu Há poucos dias Atrás Há duas semanas Atrás Para ser mais preciso O Gotardo Aqui também Participou da conquista De 97 E é algo Marcante demais Para qualquer torcedor Cruzeirense Lembrar Que o Cruzeiro Tem essa tradição Continental É o único clube De Minas Que já chegou A final de Libertadores Chegou quatro vezes Conquistou a competição Duas vezes É uma galeria Continental Que você Vendo aqui Inclusive Vai além Tem a Copa Ouro Tem a Copa Master Tem Recopa Enfim A quantidade A grandeza continental Do Cruzeiro Nos anos 90 Também Tem a marca Do Marcelo Ramos E aí Muito confronto Contra os argentinos Como é que era Enfrentar os argentinos O Cruzeiro Sempre foi marcado Por ser um time De raça Um time Que conseguia Enfrentar os argentinos De igual Para igual Nesse confronto Sul-americanos A camisa do Cruzeiro Sempre pesa mesmo Marcelo? Sempre 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 foi muito Muito respeitado O clube Pela tradição Pelas conquistas E Sem dúvida Nenhum Jogar contra os argentinos Sempre foi muito difícil E até hoje É Uma rivalidade Muito grande Mas como eu falei Sempre existia o respeito Pelo que o Cruzeiro Conquistou A história Dentro da América do Sul Que o Cruzeiro tem É impressionante Ganhou vários Títulos internacionais E isso fazia Com que a gente Tivesse esse respeito Deles E dentro do campo Tinha a rivalidade Os jogos difíceis Mas a gente sempre Pelo menos Na época que estive Sempre levou vantagem Sobre eles E não só os argentinos Como os outros Também Chilenos Uruguaios Paraguaios Sempre foram jogos Complicados Mas o Cruzeiro Dentro desses aí Não devem nada A nenhum clube Desse sul-americano Porque Ganhou muito respeito Internacional Pelas conquistas É a época Que construiu-se A fama Da bestia negra Né, Calião? Exatamente Os anos 90 Do Cruzeiro Os anos de glória Do Cruzeiro Vários títulos Marcelo Ramos Participou De vários deles É isso aí O pessoal Pergunta aqui também Marcelo A pergunta interessante Aqui do Wagner Fernandes Sobre a sua atual situação Se você tem plano De ser técnico De futebol A aposentadoria Realmente já é oficial E o plano Para agora Marcelo? Não, já é oficial Assim, não por vontade Mas sim por questões físicas A gente sabe Que não é fácil Jogar no futebol De hoje Principalmente Jogar em alto nível Que é mais Pela questão física Eu senti Muitas dores Muitas dores musculares Nos últimos times Que eu fui Algumas lesões Problemas de lombar Nas costas E isso dificulta bastante Porque você sempre jogou Numa condição boa Num nível bom E aí tem que reconhecer A hora de parar E no final do ano passado Eu tomei essa decisão E está decidido Vejo Não tem como voltar atrás E o pensamento sim De seguir no futebol Mas talvez Como treinador Não, não me acho Hoje assim Com essa vocação Mas talvez Um auxiliar técnico Ou trabalhar dentro Do futebol Seria interessante Mas no momento Eu estou pensando Ainda com tal Para ensajar no início Do ano Que tem que ter uma certeza De realmente O que eu vou fazer É, acho que aí Dentro desses planos Do futuro aí Tem o comentário Do Ingrid Aqui também no Twitter Dizendo que ele não vai Poupar tempo Marcelo Ramos Pelo amor de Deus Deu uma palestra Aos nossos atuais atacantes Está dizendo aí Quem sabe Você participar Na comissão técnica Do Cruzeiro Ensinando a galera A caprichar Na finalização Hein Marcelo Eu acho legal Esse comentário Mas a gente sabe Que essas coisas É muito difícil Porque isso é De cada jogador Ninguém ensina Ninguém a fazer gol Ou a finalizar bem Eu acho que isso É uma questão Mais de treinamento Como eu sempre fiz Procurei sempre Fazendo esse tipo De trabalho Os treinadores Que eu trabalhei Também sempre Me incentivaram Nessa situação E eu acho que o Cruzeiro Eu acho Tenho certeza Que o Cruzeiro Tem grandes jogadores Ali na frente Jogadores de qualidade É claro que o momento Não é o que o torcedor Queria Mas os jogadores Da frente Sabem fazer gols O Borges O Wellington Paulista E os outros também O Alisson O Anselmo Ramon São grandes jogadores Eu sempre falo isso Essa questão é mais De o cara Querer treinar Querer sempre Estar aprimorando Porque uma hora A bola sobra Ali Tem que estar preparado Para fazer os gols E o João Paulo Silva Ele quer saber Aqui no Facebook Marcelo A seguinte questão Depois de você ter Se consagrado Com essa camisa Que recado Você deixaria Para o atual elenco Que segundo Acho que concordo Com ele aqui Que tantas vezes Está deixando a desejar Com a nossa camisa Fez um bom jogo ontem Mereceu sair com a vitória Mas se a gente lembrar Uma semana atrás A gente estava super chateado Com a atuação Contra o Curitiba E ele ainda pede Para você usar A sua amizade E fazer um pedido Aqui na rádio Para o Alex voltar Para mim O apoio já é total Porque Eu estou acendo mesmo Para ele fazer Um monte de gol E voltar para jogar No Cruzeiro Porque com certeza Para um treinador Brigar com o Alex Do jeito que o Alex É Um cara super tranquilo Um cara super do bem Alguma coisa Deve ter acontecido Porque ele com certeza Nunca teve nenhum tipo De problema Com nenhum treinador Ou jogador Dentro do futebol Essa questão é Eu não tenho muito contato Com o pessoal Mas eu vi uma entrevista Do Montil Depois do jogo Falando que se o Cruzeiro Jogasse dessa forma Como jogou contra o Atlético Com certeza Estaria em uma situação Melhor na tabela E os jogadores Sabem disso Que é responsabilidade Muito grande Não precisa estar falando A história do Cruzeiro Vestir a camisa do Cruzeiro Todo mundo quer jogar no Cruzeiro Porque é um clube Que oferece todas as condições Para poder trabalhar E é um clube de tradição A cobrança da torcida É normal Da imprensa também Isso acontece Eu tive todos esses títulos Mas também Viver alguns momentos ruins Isso é normal Algumas fases complicadas Que ninguém consegue manter Num nível Bom Direto Mas os jogadores Sabem que Da responsabilidade Que é vestir essa camisa E eu tenho certeza Que ainda dentro desse campeonato O Cruzeiro vai conseguir Ficar numa situação Melhor na tabela Agora Marcelo Para muita gente Parte das cobranças Que são feitas atualmente Para o elenco do Cruzeiro Se devem ao bom momento Do Atlético O Cruzeiro Foi soberano Em Minas Nos anos 90 Com raríssimas exceções Por exemplo Em 99 mesmo O Cruzeiro Foi líder da fase classificatória Do campeonato brasileiro E aí depois Acabou eliminado Pelo Atlético Nas quartas de final Do Brasileirão Mas O que a gente via Não foi a soberania Do Cruzeiro Mas em alguns momentos O Atlético Foi melhor Nesses momentos Quando o Atlético É melhor A cobrança Acaba ficando Mais acentuada E a torcida É um pouco injusta Com o grupo Ou realmente O que eu acho interessante Nisso Quando eu converso Com torcedores De outros times Atualmente Ou até vendo Tem um programa Bola na rede Da RedeTV Se eu não me engano Todo domingo Eu costumo acompanhar Ele no fim da rodada E o jornalista Que apresenta Não me recordo o nome Sempre fala Da má campanha Do Cruzeiro Do mau momento Do Cruzeiro Sendo que o Cruzeiro Está Se a gente lembrar Da expectativa No início do campeonato Até fazendo Uma campanha Mais regular Do que se esperava Então As pessoas Não estão acostumadas A ver o Cruzeiro Em oitavo lugar A ver o Atlético Em primeiro E principalmente Cada ano Cada ano levantando Taça E vibrando bastante E quando o rival Está na melhor situação Aumenta ainda mais Isso é normal Eu acredito Que se o Atlético Estivesse ali Sétimo Oitavo Nono Como está ali O Cruzeiro Não seria Tanta Essa cobrança Existiria Mas acho Que não seria Tanto É normal Porque o rival Vive um grande momento E reconhecer isso Porque tem Um excelente time Mas Como eu falei Antes do clássico Esse jogo Era um divisor De águas Porque Se o Cruzeiro Vencesse Já daria Uma aliviada Mas como o time Jogou muito bem Eu acho que a torcida Já reconheceu isso Viu que o time Se esforçou bastante E conseguiu Empatar no final Do jogo Enfim É uma situação Bem normal E Não é só Em Belo Horizonte Não é só Em Minas Gerais É aqui em Salvador Também É em Porto Alegre É muito complicado Quando um está Numa situação Que está aí Brigando por título E o outro Não está Numa situação legal Aí a cobrança Vem lá em cima E o torcedor Não aceita De jeito nenhum É Eu vejo também Que se espera Um pouco mais Do Cruzeiro Porque se espera Que o Cruzeiro Esteja brigando Pelas primeiras colocações O Cruzeiro 2011 Foi um ano atípico 2012 Continua sendo Apesar de ser um ano Que eu vislumbro Como um ano De reconstrução Onde Com um pouquinho De raça Um pouquinho de gás Dá para ficar Ao menos ali Ameaçar o G4 Feliscar uma vaga Na Libertadores De jogar o que jogou ontem Com a raça Que jogou ontem Com a disposição O Cruzeiro O Cruzeiro ontem Foi operado Por arbitragem Principalmente no primeiro tempo Uma situação absurda Aquela quantidade De cartões Mas no final do programa A gente vai comentar Um pouquinho sobre O jogo de ontem Agora a gente vai Mesmo se dedicar A essa conversa Com o Marcelo Ramos A essa homenagem Que a gente está construindo Ao Marcelo Mas quando a gente lembra Se o Cruzeiro jogar O que jogou ontem Com a raça E a arbitragem Deixar Tem tudo Para subir um pouquinho Mais na tabela Tem sim Eu queria até aproveitar Para perguntar Para o Marcelo Ele que Vivenciou Nos bastidores O que ele acha Que pode estar acontecendo Com o Cruzeiro Que o time fica Tão inconstante No campeonato Ontem por exemplo O time jogou Com muita raça Com muita vontade Com uma marcação forte E na partida seguinte Já não consegue O que você atribui A esse time Ter essa irregularidade Ultimamente É muito difícil Responder Quando você não está ali Dentro do grupo Convivendo Acho que Trabalhar Com certeza Os caras trabalham muito E sabem da responsabilidade Como eu falei O campeonato é difícil Tem que ter uma regularidade boa Para você poder estar lá em cima Tem que estar ganhando Dois, três jogos Seguidos Para dar uma moral Dar uma Certa confiança Para o grupo O time do Cruzeiro É muito bom Você vê Tem grandes jogadores E jogadores que Tem muita qualidade É questão mesmo De acertar ali Tem uma sequência boa Acho que A irregularidade Existe Isso não tem como Você não Contestar isso Porque O Cruzeiro realmente Joga um jogo Como esse Depois não consegue Manter o mesmo O mesmo O mesmo nível Acho que Depois desse jogo Eu tenho certeza Que vai dar uma crescida Porque Qualidade Todo mundo tem ali Só mostrar mais Determinação e vontade Dentro dos jogos Com certeza A situação vai mudar E o Cruzeiro tem que estar Ou brigando pelo título Ou por libertadores E eu ainda acredito Faltam muitos jogos E esse grupo é forte Eu conheço Poucos jogadores ali Mas tenho certeza Que eles estão Estão brigando por isso Tem consciência E tem responsabilidade Para poder reverter Essa situação do Cruzeiro Eu acho que o grupo Do Cruzeiro ontem Afastou qualquer Boato Especulação De que estava Engajado em derrubar O Roti Jogou com muita raça Muita vontade Se fosse essa Vontade do grupo Era simplesmente Ter entregue O jogo de ontem O Roti entrou Muito pressionado No jogo Acho que foi o contrário Os jogadores mostraram Vontade de permanecer Com esse trabalho E isso merece Ser reconhecido Quando o time Joga daquela forma Ele está mostrando Disposição Em fazer algo mais Vem agora No campeonato Aquela sequência De adversários Que no primeiro turno Valeu ao Cruzeiro A liderança do Brasileirão Então vem uma sequência De adversários Que estão brigando Por pouca coisa No campeonato Estão brigando Para fugir do Z4 Por exemplo Como é o caso O Atlético Goianiense O adversário Dessa quarta-feira Eu acho que o momento É realmente Como o Marcelo destacou Um divisor de águas Do Cruzeiro Na competição O Cruzeiro pode agora Tentar se engajar Em algo mais Vendo aqui As estatísticas Dos matemáticos Já começam a aparecer Quando começa O segundo turno Pessoal falando 2% 1% De chance De ir para o Libertadores Realmente É muito difícil Até pela irregularidade Do Cruzeiro Conquistar pontuação Nem é tão espetacular Assim ainda Mas a irregularidade Do Cruzeiro Que deixa essa missão Difícil Mas se o Cruzeiro Forse acertando Não tiver esse padrão Com certeza Dá para buscar Volos mais altos Nesse campeonato A gente aqui Do Guerreiro do Gramado Segue apoiando Segue acreditando Nisso aí também O pessoal no Facebook Que está participando Com a gente Tem um recado Muito bacana Aqui do William Jorge Dizendo que Nasceu em 97 E por isso Não viu o Marcelo Ramos Jogar Mas ele sabe Que ele é um ídolo Da torcida Slash Por isso que ele também É a favor desse jogo De despedida E hoje É o aniversário dele E se não for incômodo Ele gostaria Que o Marcelo Ramos Desse o parabéns Como o William Jorge Lembrou da petição Do jogo de despedida E eu lembro Ao amigo ouvinte também A gente vai colocar O link agora No nosso Twitter E no Facebook Agora até o final Do programa Vamos ver Tentar agilizar Aqui com a produção O link para assinar A petição Pela despedida Do Marcelo Ramos E não é só assinar O pessoal está assinando Mas está esquecendo De divulgar Então a gente tem que Fazer essa petição andar Fazer o número De assinaturas crescer Para chegar rapidamente A 5 mil assinaturas E agilizar isso aí Para a reabertura Do Mineirão De preferência Então o recado Do William Jorge Um recado muito legal A gente lança aí No Twitter E no Facebook A nossa petição agora Para vocês assinarem também Vamos ver aí Até o final do programa Uma forma de agilizar isso E vou deixar o Marcelo Aqui mandar os parabéns Especial para o William Jorge Nasceu no ano Vitorioso da Libertadores Aí Marcelo William Obrigado aí Pelo carinho Parabéns Muita saúde Muita paz para você Muitos títulos para a gente Eu que sou cruzeirense Também de coração E felicidade Você nasceu no ano Muito feliz para a gente A gente ganhou a Libertadores Ganhou o Campeonato Mineiro E enfim Muita saúde Muita paz E feliz aniversário para você É isso aí E agora muita gente Marcelo Está querendo saber Sobre o recorde de público Do Mineirão Outro momento Que você pode participar Da história do Cruzeiro Com gol também A final do Mineiro De 1997 O Tadeu Magalhães No Facebook Diz que viu o Marcelo Matador Enlouquecer o Mineirão Com mais de 130 mil pessoas E viu também Vários outros títulos Com a camisa cruzeirense O Rodrigo Corleone Pergunta Se você alguma vez Já presenciou Algo parecido Com 137 mil No Mineirão E o Márcio Malakias Também falando Que é para perguntar Sobre a final do Mineiro De 1997 Como foi estar Participar Do jogo Do recorde do Mineirão Na semana passada O Adilson comentou Aqui Que o Mineirão Temia na Supercopa Da Libertadores Ali a média de público Foi em torno de 80 mil Por jogo E aí Com 137 mil Se aquilo ali Parecia um terremoto Com 80 Parecia um tsunami Ali quando estava A China Azul Com 137 mil No Mineirão Na final Contra o Vila de 97 Marcelo Ah, eu agradeço Sempre a Deus Que eu fui um Privilegiado Assim, né Os meus momentos No Cruzeiro E esse aí É um momento Um outro momento Inesquecível, né Porque Tremia mesmo O placar balançava A gente lembra Como se fosse hoje E já joguei ali Com 100 mil Com 90 Mas essa decisão Realmente foi Foi espetacular, né A gente não tinha noção E não esperava Todo esse público, né A gente sabia Que ia estar cheio Mas quando a gente Subiu ali O túnel Que entrou Realmente Uma sensação Diferente Que só quem Quem participou Desse jogo Sabe Os próprios jogadores Do Vila Também comentaram isso E realmente Foi uma coisa Assim, impressionante Porque não tinha Espaço pra nada E a gente ainda Ficou sabendo Que ficaram Muitas pessoas Fora do estádio Que não conseguiram Ver o jogo E eu, graças a Deus E graças aos meus companheiros Ao talento deles Também Uma jogada Muito linda Com palinha Que foi um cara Que junto com o Alex E outros grandes jogadores Que eu joguei Era muito fácil Jogar com eles Pela movimentação Pela inteligência E a gente já Já tinha essa jogada Aí assim Em mente Ameaçava receber No pé Girava por trás O zagueiro Recebeu o lançamento E aconteceu justamente Esse jogo E eu tive a felicidade De finalizar muito bem E aí depois que você Faz o gol Você fica numa preocupação E uma felicidade Muito grande Ao mesmo tempo Porque Você imagina Que o estádio Vai vir abaixo Porque foi uma loucura Você não conseguia Escutar nada E realmente Chega realmente A emocionar Porque Aí eu imaginava Que depois ali Nunca mais ia ter Um público desse E como eu falei No começo Eu me sinto Um privilegiado De ter dado Mais essa alegria Junto com meus companheiros Para a torcida do Cruzeiro Foi um dia Impressionante Quem não lembra Do Mineiro De 97 Também Contando brevemente A história Foi o Mineiro Onde as oito Melhores equipes Classificaram Na primeira fase Teve um mata-mata Depois entre isso E o Atlético Caiu logo Nas quartas de final Para o Vila O Vila Nova E aí o Vila Nova Se credenciou Como o principal Adversário Do Cruzeiro Na competição Os dois avançaram Também na semifinal E fizeram a final E aí Cabe dizer Foi um dos bons momentos Do Perrella A diretoria Foi muito ágil Em fazer promoções Incentivar o torcedor Do Cruzeiro A comparecer ao estádio A China Azul Lotou o Mineirão E é esse recorde De público Que nunca mais O Mineirão Nunca mais Certamente Vai ver esse público Então Foi uma agilidade Da diretoria Do Cruzeiro Que soube aproveitar Essa oportunidade De fazer uma final De fazer uma final Com o Vila E mostrar aí Qual que é a torcida Que manda na cidade Né Marcelo Com certeza Tem que parabenizar A diretoria mesmo Porque Claro com todo o respeito Ao Vila Mas a gente sabe Que eles não tem Tanta torcida assim Para poder encher o Mineirão Como se fosse Um clássico Talvez se tivesse sido Atlético na final Com certeza Poderia ter o mesmo público Mas aí Seria dividido E tem que parabenizar A diretoria Por essa promoção Eu acho que criança não pagava Ou mulher também E isso Com certeza Foi fundamental Porque o apoio Do torcedor Foi fundamental Para a gente conseguir Esse título Porque com certeza O jogador sente Os jogadores do Vila Devem ter sentido Também esse apoio Do nosso torcedor Empurrando o time Do começo até o final E quando eu falei Graças a Deus Ainda tive a felicidade De fazer o gol Logo no começo E aí depois Foi só manter a tranquilidade E comemorar o título Com a torcida E é interessantíssimo A gente está falando aqui De o Campeonato Mineiro Que enfim É um título Que polarizado No estado Raramente Fica fora do Cruzeiro E do Atlético Então com o passar do tempo A tendência É que ele se apague Na memória do torcedor Que não se lembre Detalhes Da final De como foi E o Cruzeiro Soube ali Construir uma final Com o Vila Tão marcante Que a gente está falando Sobre isso aqui Ainda hoje Lembrando essa história Uma história Muito marcante Mais uma história Que deixa a gente Muito emocionado De lembrar De falar sobre os anos 90 Né Calhão Exatamente Eu queria até aproveitar aqui Fazer uma pergunta Para o Marcelo Ele foi um dos jogadores Que jogou o último clássico No Independência Há 17 anos atrás Qual que era a maior diferença Daquele Cruzeiro De 17 anos atrás Para esse Cruzeiro de hoje Ah é Muita coisa Diferente Né Assim É Esse jogo Principalmente Não teve Nem tanto público Assim Eu não sei Nem por que Isso aconteceu Era um jogo Que valia A taça Em nome do governador Na época E Parece que deu Menos de 7 mil pessoas Foi um jogo Tão Tão assim Comentado Mas Ainda senti a dificuldade Fazer o gol E depois a gente Ganhou nos pênaltis O grupo de 95 Era um grupo bom também Tinha bons jogadores Como tem o de hoje Eu acho que toda questão É É Os jogadores de hoje Por na cabeça E eles sabem Como eu falei Que tem que correr Que tem que dar vida Pelo Cruzeiro E Eu tenho certeza Que eles fazem isso A gente fazia também Muito isso E Claro que em algumas situações A gente não conseguia os resultados Mas Eu nunca vi Nenhum jogador E isso Tenho certeza Que nunca vai acontecer O jogador Fazer por futebol E não querer Correr Ou não querer Entrar numa dividida Porque Isso aí não faz parte Principalmente jogadores Do Cruzeiro Então isso não existe O grupo de hoje Com certeza Vai Vai ainda Crescer Dentro desse campeonato Vai dar muitas alegrias Ao torcedor É um grupo muito bom Como eu falei De grandes jogadores É Eu acredito que Na década de 90 A gente Talvez não tenha tido Tantos jogadores Tecnicamente Tão bons Como tem os de hoje Ou de anos atrás Mas Com certeza A vontade nunca faltou E eu acredito Que esses jogadores Também têm vontade E o Cruzeiro Ainda vai Depois desse jogo De ontem Vai crescendo A maior produção Foram 6.498 pagantes Para ser mais exato É Pois é Então não deu muita gente E não era um jogo Como foi o de ontem A situação Do rival Está bem E a pressão Da torcida Toda do Cruzeiro Para poder vencer Eu tenho certeza Que isso também Fez com que os jogadores Ontem Entrassem Comendo o programa Como a gente Falava antigamente E é manter Esse espírito Porque as vezes O torcedor reconhece Quando você As vezes Perde um jogo Mas ele viu Que correu Deu Jogou com vontade De determinação Mas as vezes As coisas não dão certo Eu acho que o mínimo Que o jogador Tem que fazer É entrar dentro do campo Determinado E para tentar a vitória As vezes lá não vem Mas o importante Sempre é o reconhecimento Do torcedor Depois do jogo E falando do grupo atual A gente tem a honra De ter sido informado Aqui Que na audiência De hoje Marcelo Ramos Extremamente prestigiado Ninguém menos Que o nosso Camisa 10 O Montijo Está ouvindo Nosso papo Hoje Vou pedir ao Marcelo Então que mande Um abraço Ao Montijo E que mande Também o apoio Ao grupo atual O encontro De um ídolo Cruzeirense Com aquele que vem Se credenciando Com o ídolo Com cada vez melhores Atuações O Montijo Que enche o olho Da torcida azul Hoje a nossa grande esperança Para ainda fazer Um campeonato Que no mínimo Vale a uma vaga Na Libertadores Vou pôr aí O Montijo Infelizmente só está Na escuta Mas vou deixar o Marcelo Mandar um abraço Primeiramente Falar que é uma honra Para mim Falar com o Montijo É um jogador Que dispensa comentários Da qualidade técnica Não tive o prazer De conhecê-lo pessoalmente Mas espero Ter essa oportunidade Eu sou torcedor Agora Realmente É muito difícil Estar falando Do grupo Onde você não participa Eu tenho certeza Que você é um cara Que é um líder E mostra isso E estamos torcendo Para você Ainda dá muitas alegrias Para a gente Um grande abraço Foi um prazer Estar falando com você É sensacional Ouvir esse recado Aqui E além de mandar Um abraço meu Também para o Montijo Eu quero mandar um abraço Aos demais ouvintes Que estão participando Aqui com a gente O Anderson Olivieri Que está organizando A petição Está aqui na escuta Também Um abraço Ao Anderson Ele está dizendo aqui Do orgulho Que ele tem de ter contado Nos anos 90 Um campeão chamado Cruzeiro A passagem Do Marcelo Para o Cruzeiro E chamando o Marcelo De ídolo também Eu vou mandar um abraço Para o Rafael Rodolfo Silva O Eder Nunes Jader Brancoelho O Marcelo Siqueira O Endel Silva Paulo Roberto O AK Acabar com a vela Gostei desse nick Luciana Brudou O Endel Silva Muita gente participando Com a gente hoje aqui O Marcelo Ramos Com moral E eu gostaria de lembrar Ouvinte também Que o programa É um oferecimento Da loja.guerreirodosgramados.com.br É onde você pode adquirir Produtos oficiais do Cruzeiro Com a comodidade De não ter que sair de casa E também a camisa Do projeto Guerreiro dos Gramados Poder apoiar Essa iniciativa E principalmente Vestir uma camisa Estilizada Bem legal Com as cinco estrelas Do Cruzeiro E a logomarca Do Guerreiro dos Gramados A nossa raposa Uma raposa bem bonita Pensada Para poder deixar O torcedor do Cruzeiro Bem vestido Agora muita gente Ali só nas primeiras rodadas Mas o pessoal quer saber Do Marcelo O que aconteceu em 2003 Que você acabou Indo para o Japão E não terminou O ano no Cruzeiro É como eu falei no começo É como eu falei no começo Antes da gente começar a entrevista Era a situação mesmo De querer sair Para poder jogar E claro que a proposta Financeira do Japão Também foi muito boa Pesou bastante Na minha ida Mas eu queria continuar Só que eu via no momento Uma situação muito complicada Em relação a A ter mais oportunidades Para jogar Pô Tinha David Tinha Aristizabal Tinha Mota Não me lembro Outro atacante Que tinha Mas eram só jogadores De qualidade E eu já com 30 anos Me vi assim Meio que incomodado De estar participando mais De estar ajudando Jogando Mas aí tinha Que respeitar A decisão do treinador E dos jogadores também A gente tinha Um grupo fantástico Muita amizade Um pessoal muito bacana Mas naquele momento Eu achei que era Melhor sair Já tinha jogado no Japão Um ano antes Gostei bastante do Japão E isso fez Porque eu tomasse A decisão Mas eu pensei Bastante em ir O Zezé queria muito Que eu ficasse Para poder participar Até o final do ano Mas eu não me via No momento Muito útil Ao grupo Isso é uma situação Que o jogador Sempre passa por isso E sente isso E aí apareceu Essa situação no Japão Eu viajei E depois fiquei Só na torcida E como eu falei O Alex até brincou comigo Que eu ia deixar De ser campeão brasileiro Que era o único título Que eu não tinha Na carreira E que o Cruzeiro Também não tinha Mas enfim Eu acho que Isso faz parte da vida Acho que A gente entrega tudo A Deus Mas um pouco Sim eu me sinto Me sinto campeão A Copa do Brasil Eu saí Acredito que Nas quartas De final Ou nas oitavas De final E ainda cheguei A fazer três jogos Do brasileiro Mas o importante Foi conseguir o título Eu achei um grupo Fantástico Depois chegaram Outros jogadores Que eu me sinto Mas sem dúvida Nenhuma que eu Me sinto um pouco Campeão brasileiro Também Com certeza Fez parte Dessa campanha Da montagem Do grupo Era um No ataque mesmo Tinha bons nomes Realmente O David O Alex Zabal Depois chegou o Mota O Márcio Nobre Ficou o Alex Ali também Ajeitando tudo A galera não perdia não Como foi no Clássico Contra o Atlético Pelo Mineiro Nos 4x2 Lá de virada Do Cruzeiro Onde o Marcelo Fez sem sombra De dúvida Um dos gols Mais bonitos Ali Construção da jogada E tudo Um dos gols Mais bonitos Pelo Cruzeiro Foi bonito Esse gol Se não me engano Foi o último Foi o quarto Numa jogada Espetacular Do Alex Inteligência Acima da média Um cara Que Vivia A anteria Jogada Muito antes Eu já Já o conhecia A gente tinha jogado Junto no Palmeiras E a gente Era Não Somos amigos Não temos Tanto contato Mas amizade Era muito grande Nessa época Entrosamento Dentro do campo Melhor ainda Foi um jogo Fantástico A gente conseguiu Virar Do Atlético 4x2 Mineirão cheio E um toque Um toque de letra Dele Deixou De frente Para o gol E Na jogada Sempre que eu Gostava de finalizar Tirando do goleiro Dei uma chapa No canto esquerdo E realmente Foi um golaço E a torcida Foi a loucura Mais uma vez Esse gol Está gravado Aquele gol Que fica gravado Na memória Da gente Um gol Espetacular Mesmo Com dois ícones Do Cruzeiro O Marcelo Ramos E o Alex O pessoal Aqui aproveita Também a rádio Para poder mandar Recadinho Eu vou dar Os recadinhos Estão chegando Para você Aqui Marcelo O Anderson Está dizendo Que o livro Que ele prometeu O Marcelinho Ele já mandou Que vai entrar em contato Para mandar o dele Também O seu também Então E o Marcelinho Aliás Está aqui Dizendo Que está mandando Um beijo Para você Também Marcelo Meu filho Esse é uma figura Esse é Cruzeirense doente Ele acompanha tudo E Claro Tenho o orgulho Da história do pai Se dentro do Cruzeiro E Mandar um beijão Para ele Tenho certeza Que Ele está Muito feliz Viu Viu Muito pouco Assim também Está com 18 anos Hoje Mas ainda Conseguiu acompanhar Alguma coisa No Cruzeiro Mas ele tem o maior Orgulho do pai Com certeza Muito legal Poder fazer também Mandar esse recado Aqui O beijo Do Marcelinho Para o Marcelo Ramos Uma última pergunta Sobre a sua passagem Do Cruzeiro Daqui a pouco A gente vai falar Um pouquinho Sobre o clássico De ontem E também Sobre a preparação Do Cruzeiro Para a partida De quarta-feira Contra o Atlético Goianiense Mas eu queria saber Do Marcelo Aqui a pergunta Do Rodrigo Corleone Ele quer saber De todos os parceiros De ataque Que você teve No Cruzeiro Qual seria ali Aquela dupla Mais afinada Acho que é difícil Responder essa pergunta Teve muitas duplas Ali Que funcionaram Mas eu vou te pôr Na fogueira Agora então Marcelo Qual era a dupla Ali mais afinada Falar o Alex Não vale não Eu não ia falar o Alex Porque o Alex É meia Então Atacante Assim é muito complicado Porque A gente chega Em 95 Eu me dei super bem Com o Paulo e o McLaren Fizemos uma dupla legal Ali no Brasileiro De 95 Aí você vai Em 96 Aí Tinha o Palinha Que jogava mais adiantado No esquema do Levi E acabou a gente Fazendo dupla de ataque Ali Aí tem Miller Nossa senhora Tem Nossa Grandes Grandes Atacantes Assim Que Fica até ruim Assim de falar Porque eu não Lembro Mas tive Tive grandes jogadores Ali do meu lado Fábio Júnior Alex Alves Ah Tiveram vários Assim Que realmente Foram Foram grandes jogadores Quer dizer No caso do Fábio Ainda está atuando Mas A bola A bola Chegava bastante Eu acho que a minha média No Cruzeiro Mostra isso 360 jogos E 162 gols Realmente a bola Chegava bastante Eu tive Essa honra De jogar Com esses grandes jogadores Você vê que Se analisar a média Dá quase Você joga um jogo Faz um gol Passa um Depois faz outro Em outro jogo Então Eu sou muito grato A esses A esses atacantes Meias Laterais Os caras me consagraram Assim De uma forma espetacular Acho que Não só os atacantes Mas todos os grupos Que eu participei Eu só tenho a agradecer A eles também Por isso Certamente Você também Ajudou a consagrar Muita gente Como assistente Também Marcelo Ali O trabalho Ficava mais fácil Eu vou tirar Uma onda Eu não era aquele Centroavante Estou acionário Esperando Eu sempre saia Para fazer jogadas As tabelas E tinha essa Facilidade também De poder Deixar um companheiro Em boa condição De fazer gols É um jogador Realmente diferenciado E que aí Orgulhou o Cruzeiro E a sua torcida Bastante nos anos 90 O pessoal Quer também Conversar um pouquinho Sobre o clássico De ontem A gente vai aproveitar Aqui a participação Do Marcelo Para falar sobre Enfim Cruzeiro e Atlético 2x2 Um jogo muito tenso No programa de quinta-feira Eu tinha comentado Aqui também Tinha falado Que a troca Da arbitragem Ela poderia ser Até positiva Para o Cruzeiro Porque era um árbitro Que tinha dívida Com o Cruzeiro Tinha ido muito mal Num jogo do Cruzeiro E tinha sentido A pressão Aliás Um árbitro inexperiente Poderia sentir A pressão De atuar Diante da torcida Do Cruzeiro Um jogo de torcida Única Mas o que a gente viu Em campo Foi justamente O contrário No primeiro tempo Foi uma atuação Horrorosa Do Nielson Ali Do Pernambuco Uma atuação Que minou O Cruzeiro No jogo Amarelo Sem critério Nenhum Para a equipe Do Cruzeiro O cartão Principalmente Para o Lucas Silva Eu achei um absurdo O cartão Que ele deu Para o Lucas Silva Também o cartão Para o Matheus O Bernard Peitou o Matheus Na lateral Achei uma situação Muito engraçada Inclusive o Bernard Ali tentando Peitar o Matheus O Matheus Não fez nada Recebeu também O amarelo O amarelo Que tira o Matheus Inclusive Do próximo jogo Não teve critério A diretoria do Cruzeiro Acabou Inclusive entrando Em campo No intervalo O Alexandre Matos O Valdir Barbosa Se indispondo Com a arbitragem Fazendo uma pressão Que achei Que foi eficiente Acho que funcionou Um pouquinho No segundo tempo Essa pressão E acho que a diretoria Agiu bem Muitas vezes A gente cobra Da diretoria Um pouquinho mais De postura Um pouquinho mais De rigidez É um trabalho Que está começando Eu gostei Eu gostei Da atitude Dos diretores Do Cruzeiro De terem entrado No gramado E terem feito Aquela pressão Ah não tem que fazer Isso não Ali na nossa casa Daquela forma Não se pode Tratar o Cruzeiro Não podia fazer aquilo A diretoria fez muito bem Em tomar essa iniciativa Quem acabou agindo mal O que eu achei Foi a torcida Atirando objetos No gramado Embora eu pense E faça questão De enfatizar Que o árbitro Construiu ali Uma situação Lamentável O árbitro Teve grande responsabilidade No que acabou Acontecendo Se uma punição Acontecer Para o Cruzeiro Essa punição Não seria injusta O comportamento Da torcida Não foi adequado A torcida errou Mas é impossível Que o árbitro Escape dessa Eu acho que Uma atuação Vergonhosa E que prejudicou Muito o Cruzeiro Ontem né Marcelo Ah com certeza Cruzeiro e Atlético Já diz né Tem que Não pode ser Qualquer árbitro Tem que ser Um árbitro experiente É muita rivalidade É uma pressão Muito grande Eu não vi o jogo Eu tava Fui com meu filho Eu vi o jogo Do Bahia Contra o Atlético De Goiás Que é o próximo Aniversário do Cruzeiro E depois eu vi Só os lances em casa Então dá pra ter Uma noção Mas eu vi realmente Assim Pelas imagens Do que aconteceu Dentro do jogo E é muito complicado Porque Isso muda bastante Na situação do jogo Os jogadores Ficam nervosos Quando a arbitragem Não tá legal Só os mais experientes Conseguem ainda Se controlar um pouco Mas enfim Eu acho que foi um resultado Assim Pelos lances Acho que justo né Acho que o resultado Foi Foi normal Pelo que aconteceu Dentro da partida Mas com certeza O Cruzeiro Já teve outra Outra disposição Outra vontade Dentro do jogo É normal Quando se trata De um Cruzeiro Atlético E realmente Essas coisas Essas polêmicas Acontecem sempre Nos clássicos Mas eu vi o jogo Aqui Quando eu falei Do Bahia Contra o Atlético De Goiás E eu tenho certeza Que se o Cruzeiro Entrar dessa forma Que foi contra O Atlético Mineiro Tem tudo Pra conseguir Uma vitória Mesmo o jogo Sendo Lá em Em Goiânia Eu acredito Que a vontade Que o Cruzeiro Demonstrou Dentro desse jogo Com certeza Vai ser muito difícil Perder daqui pra frente É Acho que O que fica de positivo Na partida É o poder de reação Do Cruzeiro É Acho que até que No momento da expulsão Do Pierre ali O time se desestabilizou Um pouco Eu acho que o Cruzeiro Se desestabilizou O primeiro momento De desestabilização Do Cruzeiro Foi na expulsão Do Leandro Guerreiro O Cruzeiro perdeu O poder de marcação Com a saída do Leandro Mas principalmente Porque tava todo mundo Amarelado Tava todo mundo Amarelado ali No sistema defensivo Ficava difícil Pro jogador Poder chegar um pouco Mais duro Numa falta Os cartões Só saiam pra um lado Então de repente Tava o Cruzeiro Todo amarelado E o Atlético Com poucos cartões Inclusive o Pierre Conseguiu A façanha de ser expulso Sendo um dos poucos Amarelados do Atlético E ali o pessoal Segurou um pouco O freio Na marcação No lance Do segundo gol Do Atlético O Lucas Silva Poderia ter feito Uma falta Mas não fez Por causa do cartão Quem vacilou Naquele lance De verdade Tinha acabado De entrar Limpinho no jogo Foi o Marcelo Oliveira Tem muita gente Destacando a qualidade Do gol Do gol do Ronaldinho Gaúcho De fato Foi um gol bonito Mas o Marcelo Oliveira O Ronaldinho Se embolou Com a bola No início da arrancada Se embolou Também dentro da área Dentro da área Era pênalti Era mais complicado Mas ele se embolou No início da jogada Passou muito fácil Pelo Marcelo Oliveira Um jogador de marcação Tendo ali a possibilidade De fazer uma falta De poder parar o jogo Não pode dar um mole Desse né Sem ser o Marcelo Oliveira Naquele lance Ele poderia muito bem Ter feito a falta Acertado Sem violência é claro Mas ter acertado o Ronaldinho Por baixo Ou por cima Enfim Feito a falta Levaria um amarelo Mas pararia o lance E evitaria o segundo gol A questão dos cartões Igual você falou Eu acho que o cartão Do Lucas Silva Foi correto sim Porque revendo o lance Ele puxou A camisa do jogador Então Eu acredito que seja Falta para cartão Agora não concordei Você acha que ele teve Os mesmos critérios Quando o jogador do Atlético Parava um contra-ataque Do Cruzeiro Pois é Vou chegar nisso aí agora Acho que ele errou Por exemplo No cartão para o Borges E o grande problema dele Ficou o que? A falta de critério Dava cartão para o Cruzeiro O mesmo lance Os jogadores do Atlético Faziam a falta E ele nem olhava O Jô Fez várias faltas No ataque Ele nem marcava Quando marcava Marcava a favor do Atlético Então esse foi o grande problema Do árbitro Principalmente no primeiro tempo Que deixou a torcida nervosa Quanto aos objetos jogados em campo Sei que o árbitro deixou a torcida furiosa e tudo Mas não classifica Eu não classifico essas pessoas Que jogaram objetos no gramado Como torcedor Para mim isso aí é marginal Para mim também Vou até passar essa bola Para o Marcelo Ramos Acho que essa conduta Para quem espera Um estádio bonito Com a família Com a torcida Fazendo só a festa Preocupando Isso aí não é conduta de torcedor Não é Marcelo? Eu concordo Sabe que é difícil O torcedor fica irritado Com a arbitragem Fica muito chateado Mas como você falou Não justifica Porque só prejudica o Cruzeiro Daqui a pouco pega uma suspensão Aí já complica ainda mais Então é uma situação difícil Acho que o torcedor tem que A gente sabe que Viveu sempre ali dentro do campo Sabe das emoções Que a gente sente dentro do campo Mas fora ali A torcida sempre tem uma reação diferente O torcedor vai pela paixão E acaba tendo esse tipo de atitude Que a gente não concorda Que como eu falei Só prejudica o clube Em relação ao gol do Ronaldinho É muito complicado Porque tem que ter uma reação muito rápida Não é pensar muito rápido Se vai fazer a falta ou não Porque é um jogador diferenciado E acho que esse gol aí Acho que não tinha jeito mesmo não Acho que é uma situação complicada Para o marcador Porque ou ele já vai para fazer a falta E tem que pensar muito rápido E aí tendo o Ronaldinho na frente Um bom tiro Um Neymar É complicado O cara não sabe Não sabe realmente o que vai fazer Então realmente tem que parabenizar pelo gol Mas eu não culpo o jogador do Cruzeiro Porque é uma situação muito rápida De saber a decisão que vai tomar Se vai fazer a falta ou não É, fica difícil fazer essa avaliação Eu insisto no erro ali Porque ele teve mais de uma chance Inclusive no lance E tinha acabado de entrar Não tinha cartão Mas eu acho que no clima tenso do jogo É até perdoável O jogador tentar segurar um pouco o cartão ali Eu queria inclusive Parabenizar o grupo do Cruzeiro Que soube manter os nervos No lugar O Cruzeiro pouco Acho que o Leandro Guerreiro Que acabou sendo expulso Foi expulso porque ele foi malandro Porque ele se desestabilizou Eu vi o Bernard encaminhando lá O bolo Na hora que eu vi aqueles pedacinhos pulando Até achei que era pipoca Que tinham jogado no Bernard Era o bolo lá Que o Leandro Guerreiro despedaçou Pisou em cima Eu acho que o Leandro foi malandro ali Acabou irritando o Bernard É impressionante como o Bernard Se irrita em clássico Como ele fica desequilibrado em clássico É o mesmo que acontece com o Danilinho Frequentemente também em clássico O quanto eles sentem a pressão desse jogo E o time do Cruzeiro soube ser maduro O time do Cruzeiro soube não entrar na onda Soube reclamar da arbitragem Com critério Soube resistir àquela pressão Que foi criada pela arbitragem A torcida O Rodrigo Corleone fala aqui Que não quer justificar Tinha até jornalista provocando a torcida Isso é fato Que também não era fácil Para a torcida ter sangue de balão Não justifica Volto a dizer Não justifica essa atitude Mas houve provocações Então cabe aqui um elogio Ao grupo do Cruzeiro Que soube manter os nervos controlados E mesmo na desvantagem No 2x1 Manteu o pulso de buscar o empate No apagar das luzes O empate foi heróico Pode até se dizer assim Foi heróico Foi uma partida emocionante Muito pegada Destaque no Cruzeiro Eu destacaria o Lucas Silva O garoto não sentiu a pressão Está começando agora No profissional E primeiro clássico Como profissional Jogou muito bem Montijo também Jogou muito bem Foi decisivo O Borges Muito bem O Alisson Apesar de destuar alguns lances Mas entrou muito bem também Tanto que assim que entrou Fez o gol Então o time está de parabéns Agora tem que acontecer O time tem que conseguir Manter essa regularidade Porque jogar no clássico E no outro jogo Não conseguir manter Essa regularidade Como foi por exemplo O jogo contra o Coritiba Foi uma vitória humilhante Aí você fala Mas o time está desfalcado Mas mesmo assim Ontem também Se você falhar Faltavam jogadores no elenco Então o time tem que conseguir Manter essa regularidade Para poder subir na tabela Com certeza Sobre a questão da torcida O Vinícius Matias Ele fala no Facebook O seguinte Eu concordo com a opinião dele E acho inclusive Que é uma opinião polêmica Porque parece que é justificar O que aconteceu Não é justificar O que aconteceu É errado Não se faz isso Não é assim que se ganha um jogo Mas o Vinícius diz o seguinte Sou contra torcedores Que praticam vandalismo Mas se os torcedores Não tivessem jogado nada E não estivessem cantado Ameaça ao juiz Ele não iria parar de roubar Eu acho que naquele momento De fato O juiz mudou a postura A torcida agiu De forma equivocada Se conseguiu ganhar Um empate ontem Ela tende a conseguir Um prejuízo muito maior E não é prejuízo Só em termos de Não jogar no Independência Aí prejudica o programa De sócio Torcedor Porque o torcedor Não vai poder ver o clube Jogar E vai ficar Enfim Vai sentir No bolso E vai pensar Em ser sócio Ou não Prejudica o marketing Do clube A imagem da torcida O prejuízo é muito maior Que conseguir buscar um ponto A gente não pode ser Tão imediatista Assim Foi fundamental para o empate Eu acho que aquele Aquele momento foi fundamental Para o empate Intimidou o time do Atlético Intimidou a arbitragem Mas não é assim O esporte não é feito Para ser praticado assim Então A equipe do Guerreiro dos Gramados Manifestou isso ontem Durante a transmissão E reforça Mais uma vez Que não compactua Com esse tipo de prática Mesmo que ela manifeste Um resultado positivo Imediato O dano A longo prazo É muito grande Para a imagem do clube Para a própria torcida Então não vale a pena Agir dessa forma Eu queria agora Rapidamente Para a gente não Passar muito da hora Falar sobre o jogo Do contra o Atlético Goianiense Eu vou pedir ao Marcelo Para comentar esse jogo Porque o Marcelo mesmo Estava dizendo agora Que acompanhou ontem A partida entre o Bahia E o Atlético Goianiense Eu tenho visto também O Atlético Goianiense jogar De fato a equipe melhorou Nas últimas rodadas Mas eu acho Que não tem aí Uma equipe Para rivalizar com o Cruzeiro Se o Cruzeiro jogar Ao futebol de ontem Se o Cruzeiro jogar Motivado Determinado Existe a possibilidade De volta de alguns jogadores O Vitorino Fez corridas Hoje Talvez jogue O Ceará É dúvida ainda O William Magrão também E o Cruzeiro não vai ter Nem o Matheus Nem o Leandro Guerreiro Suspensos Além do Fabinho Que vai ficar fora Por tempo indeterminado Saiu lesionado ontem Então Vendo o Atlético Goianiense Ontem O que você achou Da equipe Marcelo E conhecendo aí Melhor também O grupo do Cruzeiro É um jogo Que dá para o Cruzeiro Ir para a Goiânia E buscar uma vitória Sem dúvida Sem dúvida O Atlético Tem um bom time Tem bons jogadores Principalmente no meio campo Ali Que eu achei Dois jogadores Número 11 Número 10 Agora não recordo o nome O Canhoto Que organiza bem o time Tem um lateral Que é muito bom Que é conhecido Que é o Marcos Que jogou aí no Cruzeiro Jogou aqui no Bahia também E é um time Assim Normal É claro que Vem crescendo de produção O Bahia também Não está numa situação Muito boa Está numa fase Meio complicada Deixou escapar Três pontos aqui Importantes Mas eu vejo o Cruzeiro Como eu falei Mesmo Jogando fora de casa Com jogadores Que tem Você citou Jogadores aí Montilho Borges O Alisson São caras que A qualquer momento Do jogo Pode definir uma partida De outros jogadores Também que o Cruzeiro tem Claro que o futebol É lá dentro do campo Mas Pela determinação E a vontade Que o time teve ontem Mantendo isso aí Com respeito Ao adversário Eu não vejo O Cruzeiro Não conseguindo Um resultado positivo Nesse jogo É claro que O importante Seria a vitória Mas Pelo que eu vi Do Atlético É um time Normal Com bons jogadores Mas que o Cruzeiro Entrando firme Com certeza Pode Pode conseguir Três pontos Lá em Goiânia Com certeza É a chance É a chance do Cruzeiro Tentar mais uma vez O G4 Não ficou mais distante Porque o Vasco Perdeu na rodada Então o Cruzeiro Conseguiu ali Manter a distância Que estava antes Para o Vasco Na verdade O Grêmio se distanciou Mas o Vasco Ficou ali Com 35 pontos O Cruzeiro tem 28 São 7 pontos De desvantagem É uma distância Que exige do Cruzeiro Uma sequência De bons resultados Essa sequência Pode vir agora Pela sequência De jogos Contra adversários Da parte de baixo Da tabela E o Cruzeiro Tem aí também A missão De recuperar Do tropeço Na arena do Jacaré Quando empatou Com o Atlético Goianiense Do primeiro turno É a chance do Cruzeiro Que agora Tem que conseguir Manter uma regularidade Fazer bons jogos Esses times aí Que estão brigando Na parte de baixo Da tabela Até alguns aí Grandes Considerados grandes Estão mais embaixo Da tabela Mas o Cruzeiro Não pode se intimidar Tem que mostrar Que é o Cruzeiro Que é um time grande Que briga Sempre na parte de cima Da tabela Não pode dar bobeira Quando Como vem fazendo Nos últimos jogos Tem que entrar Nessa mesma pilha Do jogo Contra o Atlético Que eu tenho certeza Que o time consegue Tirar essa diferença Rápido Vai começar o retorno Agora Então muitos jogos Pela frente Muitas emoções Muita coisa Para mudar E agora Só um detalhe Aqui João Sobre essa Confusão da torcida O costume Pode ser penalizado E perder O mando de campo Então Perder o mando de campo Tem que jogar A uma distância De 100 km Da capital Então Nesse caso Teriam três opções Varginha Uberlândia E Patinga Para poder Estar fazendo Os jogos Lá vai o Cruzeiro Correr o risco Pelo menos De ficar longe Da torcida Mais uma vez Vamos torcer Para isso não acontecer Eu infelizmente Eu acho É importante dizer Quando a gente Pensa assim Pelo tamanho Do incidente Eu acho Que o Cruzeiro Não escapa De uma punição Pelo menos De um jogo Dois jogos Não sei E acho Que é merecido Eu acho Que o futebol brasileiro Não pode mais Presenciar Esse tipo De situação Se aconteceu Com o nosso clube A gente Não pode ser hipócrita Tem que cobrar Que o tratamento Seja dado Na medida Do erro O Cruzeiro Errou E merece Seria justa Uma punição Nesse sentido Exatamente Só passar aqui Um trecho Da súmula Do árbitro Do jogo De ontem Ele fala aqui Ao termo Do primeiro tempo Quando toda A equipe De arbitragem Se dirigia Ao vestiário Ainda no corredor De acesso Foi abordado Pelos senhores Valdir Babosa E Guilherme Mendes Ambos diretores Do Cruzeiro Os quais Em um elevado De voz Com extrema Gratilidade verbal Proferiram As seguintes palavras Você é um ladrão Que derrubou A gente em Uberlândia E está roubando Novamente Sendo contidos Pela polícia militar Então O árbitro Não poupou A diretoria Do Cruzeiro Nessa súmula Acusações pesadíssimas Então é uma situação Complicada Diz que até Voz de prisão Ele tentou dar Para o Valdir Barbosa Foi um relato Do Valdir Barbosa Ele é coronel Em Pernambuco O Valdir não aceitou Falou que ele é Coronel Em Pernambuco Em Minas Ele não manda nada Aí infelizmente Fica a palavra do árbitro Contra a diretoria Eu acho que a diretoria Do Cruzeiro Acertou Impressionar o árbitro Porque estava uma vergonha O que estava acontecendo No primeiro tempo Tinha ali que pressionar Mesmo Mostrar Que tem comando Que tem comando Que não é chegar assim Na nossa casa E sair roubando O Cruzeiro Não Ali acertou Infelizmente A palavra do árbitro Contra a diretoria Podem ter se excedido Um pouco E a tendência É também Que haja uma punição De jogos É óbvio Não tem muito como fazer diferente De proibir O Alexandre Matos O Guilherme Mendes De um tempo Frequentar o estádio Também Eles também Podem ser julgados Na CJD Por isso Bem A gente também Se aproxima agora Da reta final Do nosso programa Antes de tudo Eu queria lembrar Que o Guerreiros em Debate Volta na quinta-feira Às 23 horas Tem um novo programa Aí falando tudo Sobre a partida do Cruzeiro Contra o Atlético-Guaniense De preferência Com uma vitória Do Cruzeiro Certamente Mas antes disso De qualquer despedida Eu faço questão De deixar o abraço Da torcida cruzeirense Ao Marcelo Ramos De agradecer Por ter aceitado Participar Do nosso projeto Aqui Por ter aceitado Participar Do nosso programa A gente reforça Que segue Engajado Na petição Pelas 5 mil assinaturas Para que esse jogo De despedida aconteça Certamente Você merece Ver um Mineirão Lotado Mais uma vez Infelizmente A sua carreira Te distanciou Do Cruzeiro Nos anos finais Mas o torcedor cruzeirense Não esquece Do tanto que você fez Pelo clube E a gente vai dar Essa demonstração Para você Marcelo Sem sombra de dúvida Com a petição O torcedor cruzeirense Que está me ouvindo agora Ele não assinou Ele vai assinar agora Vai passar lá Assinar a petição E eu faço inclusive Uma cobrança Ao torcedor Não é só assinar Tem que divulgar também Tem que fazer A mensagem Chegar Quem não conhece Nós somos 8 milhões De pessoas 5 mil assinaturas É fichinha A torcida cruzeirense Precisa se engajar nisso Porque o Marcelo merece E eu agradeço aqui Marcelo Pela participação Digo que foi um prazer Uma honra Poder conversar com você Um grande ídolo também Pessoal Comemorei muito Seus gols Vibrei muito Chorei bastante Com os títulos Que você conquistou E certamente Levou o nome cruzeiro As páginas históricas Que tem Nacionais Internacionais E tudo mais Obrigado Marcelo Boa noite Mais uma vez Eu quero agradecer Todo esse carinho Todo esse apoio De vocês Do Guerreiro dos Granados O Anderson Que começou Com toda Essa história Da despedida Agradecer de coração Mesmo Para mim É uma honra Muito grande Estar falando do cruzeiro Falando da história Do passado Tenho essa consciência Mesmo Que fiz a minha história Consegui marcar Muitos gols E hoje Sou o quinto maior Choreiro da história Do clube E para mim É uma satisfação Muito grande Cruzeiro Eu sempre falo É a minha história É a minha vida E realmente Me sinto muito Muito feliz Muito obrigado mesmo A toda a torcida Também Por esse apoio Eu torço bastante Para que isso dê certo E independente Se acontecer ou não O carinho sempre Vai ser o mesmo Com o torcedor Com todo esse apoio Quando eu vou A Belo Horizonte Realmente É uma situação Muito diferente De repente Eu estou na rua E tenho esse reconhecimento Que é uma coisa Que é maior Que qualquer coisa Esse reconhecimento Do torcedor Esse carinho É muito importante Mais uma vez Muito obrigado E para mim Comemorar A China Azul É um dos grandes É um dos grandes ídolos Da torcida do Cruzeiro Artilha sensacional Peço desculpa Aos nossos ouvintes Que não estou muito bem Então por isso Estou até falando pouco Hoje Até você que me ajudou Deixando falar pouco Hoje Aproveitar E mandar um abraço Para o Anderson Que começou também Com essa petição Tive o prazer De conhecê-lo pessoalmente Em Belo Horizonte Na Bienal do livro No lançamento Do livro dele Então muito obrigado Um abraço Para o Marcelo Ramos E se Deus quiser 2013 O jogo dele De despedida Com a camisa do Cruzeiro Na inauguração Do Mineirão Com certeza Estará lotado E até a próxima Se Deus quiser Isso aí Eu deixo também Agora O meu boa noite Amigo ouvinte Lembro antes Que o programa É um oferecimento Da loja .guerreirodosgramados.com.br Onde você pode Adquirir produtos Oficiais do Cruzeiro Com a comodidade De não ter Que sair de casa Desconto no boleto bancário Bem legal Essa oportunidade E também A camisa do Guerreiro Dos Gramados A camisa que representa O nosso projeto Com nossa raposa Estilizada E as 5 estrelas Lembram Amigo ouvinte Que na quinta-feira Às 23 horas Tem guerreiros em debate Mais uma vez E a gente volta Repercutindo A partida do Cruzeiro Contra o Atlético Goianiense Os 3 pontos Que o Cruzeiro Vai buscar em Goiânia Tenho certeza Estou confiante A gente está apoiando O grupo O grupo ontem Deu um bom motivo Para a gente acreditar Jamais vou comemorar Empate com o Atlético Empate com o Atlético Para mim é muito pouco Mas a postura do Cruzeiro Me agradou A postura me agradou E fico confiante De que o Cruzeiro Pode buscar voos mais altos Nesse campeonato A gente espera ver Uma boa partida Em Goiânia O programa Para quem perdeu Quer ouvir de novo Quem perdeu Uma partezinha Vai estar disponível Na rádio Guerreiro dos gramados Conteúdios.com.br Conteúdo do nosso portal Tem lá por exemplo Figuras históricas Escrito pela Laís Menini Uma grande homenagem Ao Marcelo Ramos Que foi também A gente fez um texto A Laís escreveu esse texto Contando aí a passagem Do Marcelo Ramos Para os clássicos Não deixa de passar por lá E conferir Deixo aqui meu boa noite Até quinta-feira E uma excelente vitória Para a gente na quarta-feira Se Deus quiser Boa noite Até a quinta pessoal E uma excelente vitória